Quero conversar com você viu Dona Maria Por que que você entrou naquele quarto lá Dona Maria? Tava você e o senhor morar lá dentro, eu queria saber só isso Não tô fazendo problema não Eu não estou fazendo problema não Eu vou mesmo que eu nem pra nada Não, eu falei que eu ia fazer o programa Mas eu ia fazer pra ele Peraí! Ah, eu ia fazer o programa pra ele? Sim Eita porra Eita porra Ô meu filho que porra vai tu ficar no meio da rua irmão? Oxi, tá maluco porra Eita porra Eita porra Eita porra Na escola vem na festa do que o que tá lá na festa do kiwi é possível manter que a maria esteja lá não O que eu tava fazendo aqui em cima, mano? Oxi, localização aleatória do caralho. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Oxi. É hoje que eu tiro a capa. É hoje que eu tiro a capa. É hoje. Tô entendendo nada. Olha, só pra deixar claro, eu não tô fazendo nada. Que tá fazendo as meninas? Elas já estão lá dentro. Ele é meu ex. O Felipe tá vindo pra cá. O Felipe tá vindo pra pensar. Olha, nem bem que eu podia matar. Não quero nem saber. Cadê as minhas meninas? Eu vou matar, gente. Calma aí. Maria. 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 Maria, volta aqui. Oi, que é? Oxi. Maria. Tô aqui embaixo. Maria. Espera que eu vou subir aí. Maria aqui, Maria. Aqui atrás de você, Maria. Ah, oi. Oi, amor. Oi, tudo bom? Tudo bem? Amor, eu preciso falar contigo. Eu também preciso falar contigo, ó. Começa. Eu entrei pro Bop. Hum, você entrou pro Bop? Pela credibilidade. Ah, eu não acredito. É sério? Filha da puta. Para. O que é isso? E, mano, consegui vir aqui na casa não. Tá um perdido na sua mulher. Aguenta aí. Fala aí, meu bem. Fala aí, meu bem. Assim, olha... Ela é perna comigo, galera. Não acredito nisso. Olha, eu descobri uma coisa. E eu já conversei com as meninas sobre isso. Daí eu quero saber se você vai participar do que vai acontecer. Caralho, sei que ela é perna. A gente já fez. Ufa. Mas é que assim, é algo muito sério, sabe? E eu não sei como é que eu posso te falar isso. Eu não tô lá dentro, não. Gente, eu tô achando que eu vou fazer um prazer, meu Deus. Mas foi a história, homem. Tu tá... E por quê? Ele tá se preocupando por quê? Maria, vem a... Maria, vem a cá. Ixi. Não tô. Gente, não tô fazendo. Gente, eu não vou fazer pro programa, eu não vou fazer. Mulher, eu não vou. Eu falei que eu ia dar a fidelidade. E tu tá fazendo o que aqui, Maria? Ixi. Era isso. Eu não queria conversar com ela. Porque eu cheguei aqui. Ela já tava aqui já conversando com vocês ali e tal. Eu achei estranho. Ela é nossa amiga. Nossa amiga tá lá dentro. A gente faz segurança dela. Por isso que a gente tá aqui. Isso tá estranho, porque um disse que a segurança é da outra. Eu achei a segurança da outra. Que fala de errado aí, irmão. Acabei de entrar lá. Não tinha ninguém lá. Já tá lá dentro. Ô, Roda, Roda, chega aqui, Roda. Valeu, padre. Ô, Maria. Que era que tu ia me falar naquela hora? Fala logo aqui. É particular demais aqui. Negócio que ia falar? Ah, é um pouco particular. Ah, tá certo, então. Eu vi que eu tenho calço. Não é nada sobre a gente, não. Tá certo, tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. Que papo é esse aí, mano? Tá dizendo ali pra me dar um pedido. Pra me dar um pedido na Maria aqui, porque tinha papo de 10 mulheres ali fazendo bagulho ali, mano. Cadê onde é que tá a menina? Lipão, Lipão. Ali dentro, ali dentro deve ter 15 mulheres. Dentro daquela casa lá. Fácil, fácil. É por isso, no caso aqui, a dificuldade chama a Alfa de Pimancho. Aqui é o Tsuru Bando Kiwi, velho. Não tem como tu extrair a Maria lá rapidão, não, mano. Enquanto eu vou lá dentro, só pra dar uma olhada. Cabra safado! Eu vou fazer isso também, mano. Ah, não, mano. Vai passando ideia na Maria ali, mano. Sem compromisso, vai passando ideia na Maria ali, só pra me ver lá, mano. Tá ficando doido. Não, eu não, eu fico... Vou lá, vou lá, vou lá. Cuida. Ô, mano, pode, 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 mano. Faz o seguinte, faz o seguinte. Tira sua roupa, ó. Tira sua roupa, que eu vou tirar a minha. Tira sua roupa, que eu tiro a minha. A gente fica igual e a gente fica irreconhecível, entendeu? Pronto. Ninguém sabe quem. O que vocês acham aí? Pelo bem do cara, pelo bem do cara. Vão sair dois negão correndo com o Polifórcio. É, ué. Vem cá, fotinho. Tampa aqui, tampa aqui, fotinho. Vai, vai, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, mano. Não. Vamos sair correndo todos juntos, sair todo mundo correndo juntos. O cara falou merda, o cara da calça amarela falou merda. Corre! Vem, vem, vem. Vem cá, mano. Vai, vai, volta. Calma, volta, volta. Vai, vai, volta. Vai, volta, volta. O da calça amarela, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi que tu falou pra Maria, mano? Falei pra ela assim que se ela queria beber com essa amiga dela, falei com ela assim. Eu pagava as bebidas tudo pra ela ir lá beber. Aí ela falou que ia ver com as amigas dela. Ei, Maria vai fazer um trolado. O que vai fazer? O que, Maria? Pera aí, não é possível, não. Agora eu vou entrar também. Não, o que é que ela foi fazer? Não é possível, não. Vai começar a putaria! Maria, o que é que você tá fazendo aqui? Maria, o que é isso aqui, Maria? O que é isso aqui, Maria? O que é isso aqui, Maria? O que é, Maria? Maria, não foi. Tem um erro, Maria. O que é isso aqui, Maria? Fausto, foda. Eita, pra não dar resposta, sumiu. Não. Vai, vai, agora. É agora, vai, 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 vai. Bora! Bora, galera. Tô com o quarto só, no quarto só, no quarto só. Aqui é a cozinha, caralho. Entra no quarto só, no quarto só. Só tem homem nessa porra. Que diabete? Cadê a menina? Só tem homem, cara. Égua. Rapaz, rola é errado do cara. É que eu adoro. 20 minutos depois... Ai, gente, tive uma VC, gente, uma VC. E aí, Maria? Quero conversar com você, viu, Dona Maria? Vixe, o que você entrou naquele quarto lá, Dona Maria? Tava você e o senhor Moraes lá dentro. Eu queria saber só isso. Me explica só isso. Me dá uma explicação. Eu virei segurança dela, sabe? Não tô fazendo problema nenhum. Será? Tava só você e o Moraes. Entrou todo mundo... Êêêêê! Tu viu o quê? Você e o Moraes dentro do quarto. Não, que tipo assim, eu nem sabia que você estava morando, entendeu? Eu nem sabia. Mentiroso. Toma, a gente tá de novo, mas não. Eu vi ela entrando na casa, não. Não, eu vi ela entrando na casa, eu fui atrás, tá ligado? Eu não ia entrar na casa, não. Aí, quando eu entro na casa, ela tá no quarto. Eu entrei. Aí, ela entrou no caso e falou assim, eu vou mesmo, que eu nem entra nada. Eu falei que eu ia fazer o programa, mas eu ia fazer pra ele. Eu ia fazer pra ele. Peraí! Ah, tu ia fazer o programa pra ele? Sim. Pra ele, no caso, eu não. No caso, eu, né? Pode ir. Peguei a visão. Não! Ah, rapaz, agora... Tá bom, Maria, então tá tranquilo. Ai, pra saber, tu vai ficar assim, ó. Eu também vou embora. Não, não, relaxa, mano. Eu não gosto de confiança. Ei, fica tranquila. Não, fica assim não, meu bem. Meu bem, fica assim não, relaxa, brincadeira. Ei, você... Relaxa. Ei, Maria, relaxa, relaxa. Ai, eu não quero assumir o motivo. Vai ser descompensado, eu não quero assumir o motivo, tá? Ah, é? Vai ser assim, então. Vai ser assim, pra mim. Eu não vou desconfiar, não, por favor, cara. Desculpa. Não quero saber. Não quero saber. Vase lascada, demônio. Duas horas depois... Brota, no bailão, desespero do teu ex. Brota lá, então. Bora lá. Bora. Ô, Rodão. Vamos chegar lá, Rodão. Peraí, peraí, o quê? Ó. Peraí, 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 que eu vou dar carona aqui, pai, menino, pô. Aí vai ser assim, então, agora. É. Bora, mano. Não, porque a pessoa diz que tá comigo, tá ligado? Aí chega pra dentro, depois diz que vai fazer programa e força com o cara que era aí dela, mano. Isso é errado. Eu vou me matar. Não, você não vai se matar, não. Ó, se você se matar, eu me mato junto. Você entendeu? Pai, eu vou me matar. Eu vou me matar primeiro. Eu vou me matar primeiro. Cadê ela? Cadê ela? Acho que ela já se matou. 6 segundos depois... Cadê a Maria, mano? Cadê a Maria, mano? Você não caiu ali. Pode, Marília, cara. Marília, só se for a Mendonça. Ah, pô, pô, pô. Maria, Maria, vem cá, Maria. Maria, não faça isso. Ah! Calma aí, Marília, tem que falar sobre aquele negócio... Não, a Maria foi... Não quero. Maria, do procedimento aí, tá... Calma aí, pô, calma aí. Não espace aí, não espace aí. Faça isso aí, faça! Vamos, Marília, vamos começar, Marília, vamos começar. Eu não quero conversar com uma pessoa que não tem confronto em mim. Mas eu confio. É porque, tipo, foi muita coincidência as coisas que aconteceram, entendeu? Foi muito, tipo, tava no canto errado na hora errada, aí acabou gerando o que gerou, entendeu? Mas eu sempre confio em você, mano. Eu comecei com você sabendo da sua história que você tinha dado pra quatro negão. E mesmo assim eu fiquei com você, tá ligado? Então, tipo, o que que é uma desconfiançãzinha de nada que eu tive? E o que que pensa? Eu fiquei com quatro, um monte de homens fica com muito mais menina e ninguém fala nada. É, mas eu não sou esse monte de homens. Não, sai, eu tô chateada. Não, ó, o que aconteceu foi o seguinte. Tá, e eu também descobri. Tá, e eu também descobri. A Sibeli me contou, tipo, só queria me matar. A Sibeli me contou. Eu sou bem de tudo. Como é que é? Contou o quê? A Sibeli contou o quê? Que eu não tenho nada com ninguém. Não é isso, não é isso. Ela me contou que só queria ter filho e depois você me dá um filho, tá? Você ia terminar, eu ia fazer não sei o quê. É mentira dele. Terminar? Como é que eu vou terminar contigo se eu tô contigo até agora, mano? A gente já transou, já trepou, já fez tudo e eu tô contigo ainda. É verdade. Quase me matei por causa de tu. Não existe prova maior do que essa, não? Eu abortei. Você não abortei? Eu não abortei. Eu tô triste. Mulher. Eu não tô passando bem. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não sei. Mano, eu não sei. Respeitar minha história, porra. Me respeita, porra. Revolta agora, mas agora eu tô revoltado. É pra ficar puto da casa. Agora tudo que me resta é me matar, mano. Mano, ela matou o Juninho, mano. Ela matou o Juninho, galera. O Juninho é na cedela, galera. Ela disse que abortou, mano. Ela abortou. Eu abortei. Ela abortou? Você sabe o que é ela abortar, mano? Mano, vamos matar, velho. Não vai ter como, mano. Desde que eu conheci essa mulher, ela... Ela me falou do seu... Eita, porra. Ô, filha da puta! Calma, MPH. Opa! O nosso mal, vi... O nosso mal, vi... O que é lá? Me leva ali na prefeitura, lá. Entra aí, entra aí, mano. Entra aí. Mano, se eu pegar a Maria se prostituindo, velho, eu mato ela. Eita, porra! Chegamos. Você ia me matando? Me ajuda aqui, porra. De lado, velho. O cara tá vindo andando fuando de lado. Que porra é essa, velho? A gente tem que chamar a canica aqui, mano. Tem dinheiro aí, mano? Eu tô com menos 20, velho. Salve da miséria. Eu tô contigo mesmo, só, velho. Mano, eu te dou lá, eu te dou lá. Tem essa lá, hein? Aí, chamei, chamei. Tu paga aqui que eu te dou lá, mano. É barato aqui, eu achei que não sai menos de 400 reais, não. Ok! Uma hora depois. Aí, valeu, valeu, valeu! Valeu, eu paguei 5 mil, ó. Quanto? Mas foi a história, homem! 5 mil. Mano, tu não pagou 5 mil, não. Eu não acredito nisso. Paguei. Tu tinha quanto? Eu só que eu fiz. Tu tinha quanto? Eu tinha 5 mil. E tu pagou quanto? 5 mil. Parabéns. Valeu aí, cara. Joga burro, mano. Dizei tua conta aí. Chegou, eu tô tremendo, mano. De raiva. Tema, meu filho! Eles estavam aqui, velho. Mano, não tá acreditando, não. Só um biquinizinho lá. Pois é, GG do GG do GG. É, curtir a praia com a raseada. Vou curtir a praia com vocês. Vou botar um sunguinho. Meio pra desgraça, velho. A gente vai na loja de roupa, botar de roupa só. Beleza. Valeu, padre. E aí, cadê eles? Você sabe, no caso, que eu vou morrer com o pacarado comigo, né, padre? Um avesso. Sabe disso, né? Você sabe disso, né, padre? Eu procuro sozinho, então. Pode arrumar o pacarado do caralho. Se tu tiver fazendo o que eu tô pensando, tá, juro. Morte os dois. Eu vou mandar até mensagem pra ela aqui. Vou perguntar de boa. Vou perguntar de boa assim, ó. Mano, vamos conversar, namorar ou falar de boa. Quer só saber se ela vai me responder ou não. Quero só ver. Essa menina respondeu, o que foi, mano? Pedlock 23003. Ela caiu, mano. Ela vai tomar no vivo. Ela caiu, então ela caiu muito fácil, velho. Sabudo. Olha o tweet, foi o que aconteceu no tweet. Quando o Felipe terminamos. Caralho, ela mandou. Beleza. Beleza. Vamos lá no apartamento lá que eu vou pegar uma pra você lá, meu bem. Vamos lá. Ah, não. Ela não terminou pelo Twitter, não, mano. Ela não terminou pelo Twitter, não. Fico filho da puta da minha cara. Então, não. Ela vai ter que devolver, mano. Volteu por mal. Eu perdi ela. Ele não é meu namorado. Vai ter que pagar outra agora. Se não tiver como, vai pagar com a vida. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu mato com ela. Agora eu mato dois. Vai morrer! Ô, super heroína, super heroína. Ô, mano. Conhece a Maria. Conhece a Maria. Fala pra ela que ela tá jurada de morte, viu? Diz pra ela que vai pagar ela e o talarico. Ela vai saber por que é. Diga que ela vai morrer. E é por quê? Opa! Ô, amigo. Opa, quer mijar? Mano ele ali, ó. Viu aí? Não, não, não. A Maria, a menina lá que jurou de morte, tá sentada com o cara do café. Bada do meu carro. Onde é? Onde é? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Onde é? Onde é? E aí? E aí, otário? Otário? E aí, otário? Vai fazer o quê agora? Vambora, vambora. Entra, Elip. Entra, Elip. Vão, sai daqui. Vai. Vai cagar o caralho. Pode cagar, pode fazer o que quiser. Vai, entra no carro. Vai, passei. Entra no carro. Entra no carro. Entra aí. Passa o cinto nela e amarra. Amarra os pés dela aí. Vai. Leve ela pra longe. Leve ela pra longe agora. Vamos ver. Vamos conversar bem direitinho sobre isso daí agora. Ixi. Lembra que eu falei pra tu? Você disse pra mim que tinha perdido a minha arma, né? Agora era tudo certo. Bora executar. Bora executar. Tudo bem. Perdeu a minha arma, tudo bem. Agora tu vai pagar. Ou com a vida ou com a morte. Tá no mesmo, né? É. Alguns momentos depois. Pronto. Aqui no mesmo canto. No mesmo canto. Tira ela do carro aí. Vai. Levanta. Desamarra ela aqui. Desamarra ela aqui. Pronto. Vai lá. Levanta as mãos aí. Levanta as mãos. Tirar aqui agora a cor da sua boca aqui. Limão efeitos. Não, tirei. Dá um momento dela falar. Dá um momento dela falar. Vai. Todo mundo vai calar. Dá um momento dela falar. As últimas palavras dela, vai. Gente, por que que vocês estão fazendo isso? O que tá acontecendo? Que é o nosso filho, caralho. Aquele que tu abortou sua sem vergonha. Sem vergonha. Eu falei zoando. Ai, falou zoando. Não, porque eu não abortei. Ai, falou zoando. Gente, a gente prova maior do que... Vou dar uma maior que essa, não? Eu abortei. Me explica. Só me explica uma coisa. Como é que tu ficou lá com teu exinho lá? E aí, do nada, tu chega pra mim e vê... Tu falou nem comigo. Foi nem no privado. Você viu que tu falou no Twitter pra todo mundo ver. Pra ele passar vergonha. É isso mesmo? Eu tô vendo o quê? Vergonha só pra terminar no mundo. Aí tu precisava explanação pra todo mundo? Por que eu tô não pra segurar alguém? Porque eu não tenho confiança. Não vai morrer agora. Já era, otária. Já era pra todos. Mais tarde. Ah, não. Ah, não. Não. Eita. Não, mano, não. Eu caí com a arma na mão, velho. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, mano. Agora você arrumou pros piados. Meu... Não, não, não. Por favor, polícia. Não, polícia. Não, polícia. Não, polícia. Não, polícia. Eu vou meter bala, mano. Tô falando contigo, hein. Mano, eu vou meter bala. Eu não diga nada. Sai do mato. Sai do mato. Vai, sai do mato. Sai do mato. Sai do mato. Te vi, te vi. Sai. Comeram o cu do Felipe. Música